Mês de novembro, mês da Black Friday. Já vamos começar com promoção. Aqui eu tenho a Milky Way, ela fica bem rosinha. Ela tá no tamanho do plug, no valor de R$ 5,99 cada. Olá, pessoal! Oi, tudo bem com vocês? A gente veio aqui nessa quarta-feira, dia 10 de novembro, mostrar todas as novidades pra vocês. Tem muita coisa linda por aí, tem bastante promoção na Black Friday. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, ativa as notificações pra receber os nossos vídeos, compartilha com um amigo que também gosta de suculenta, deixa um joinha, deixa um like, que ajuda bastante no nosso trabalho. Lembrando vocês que toda segunda-feira, 18h30, a gente tem uma aula ao vivo e gratuita aqui no canal do YouTube. Toda segunda, 18h30, a gente tem um tema do dia e para pra tirar as dúvidas sobre o seu cultivo, sobre o seu jardim. Temos também o nosso curso completo, que é o Cultivo das Suculentes. Se você quer montar o seu próprio negócio, a hora é agora, participe lá. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, também pode tirar dúvidas pelo nosso WhatsApp. Se você quer montar o negócio do zero, montar o seu próprio negócio, temos o curso completo que vai te ajudar bastante. E acompanha esse vídeo até o final, que vamos ter bastante promoção aqui, que essa semana teremos a semana do Black Friday aqui na... Então agora vamos conferir as novidades e as promoções dessa semana. Vem! Lovely Rose vai continuar com o precinho de promoção de R$ 5,99 cada, elas estão no plug. Mês de novembro, mês da Black Friday, já vamos começar com promoção. Aqui eu tenho a Milky Way, ela fica bem rosinha, ela tá no tamanho do plug, no valor de R$ 5,99 cada. Fred e Ives no plug, com o precinho de promoção também, R$ 2,99 cada, elas estão no plug. Vou tá mostrando agora as suculentas no pote quadrado, pote número 8, no valor de R$ 4,00 cada. Aqui eu já tenho a Pinted Frius. E olha o que eu encontrei aqui, um bebezinho na folha de Dóreti. Crassula Catela Campfire, o popular foguetinho. Gilva, Letizia, Débien, Porto Nacária, Afro Variegata, Porto Nacária, Afro Tricolor, Topsy Turve, Albicans, Royal Fresh, Doutor Cornelius, Saque Fiatum Azul, Cubic Frost no pote 8 quadrado, Black Prince, Orostaxes da Verde, Orostaxes da Azul, Green Rose, Híbrida da Elegance, Chifre de Alce, Castelinho de Fadas no pote 6, Kalanchoi, Pink Butterfly. Os filhotinhos parecem borboletinhas voando. Orelhinha de lebre, orelhinha de gato, Senécio do verde, Senécio do azul, Croma, Melaco, Prolífica, Francesco Balde, Cédum Brasil, Cédum Aurora Rubro, Anacampseiros, Cédum Adolfi, Cédum Nauz Iberiano, Paraguaiense, Crássula Moneymaker, Abacaxi do Rosa, Jade, Crássula Variegata, Crássula Mucosa da Gordinha, Crássula Mucosa da Fininha, Crássula que parece um pinheirinho, esse que parece uma arvorezinha, as queridinhas orelhinhas de Shrek, Sempervivon no pote 8 quadrado, MacDougli, Lachum, Patinhas de Urso, para quem gosta das de meia sombra, Ripsales Verde, Ripsales de Pelinho, Aloe Verde, Aloe Juvena, Raorte Estrela, aqui tem a orelhinha de burro, para quem gosta de forração, aqui tem o Blue Carpet, e olha que delicadeza essa florzinha dele, Cédum Angelina, Boldinho, Cédum Linear e Variegata, Cédum Maquinói Variegata, Cédum Maquinói do Verde, Cédum Major, Cédum Tricolor, o Confete, Chatolenses, Gastéria, Rabinho de Tatu em Pé, para quem gosta dos pendentes, o colar de pérolas, colar de bananinhas, colar de princesa, para finalizar as suculentas de 4 reais cada, eu tenho o Golfinho, olha a florzinha dele, que lindinha, todas essas suculentas que eu acabei de mostrar agora no valorzinho de 4 reais cada, vou mostrar agora as suculentas babies, o valor unitário é de 2,50 a cada, se você pegar a caixa completa, ela fica por 1,99 cada, a caixa completa tem 128 mudas, dá no valor de 255 reais, eu vou deixar a foto aqui em seguida, se vocês quiserem tirarem um print, circularem aqui o que vocês quiserem, e está pedindo para a gente separar o unitário, mais promoção, agora eu vou estar mostrando as suculentas no pote 6 aqui, que vai estar no precinho de 4,99 cada, são espécies variadas e especiais, aqui eu já tenho a Beatrice no pote 6, peperômia dobraliformes, brou rosé, redtips, bluestar da folha larga, bluestar da folha fina, silverstar, silverstar, indica, casquinho de tartaruga no pote 6, roly, tácitos belos no pote 6, diminuta, rosso lares no pote 6, chaviana pink, agavoides estrela no pote 6, racemosa no pote 8 quadrado, penaru no pote 8 quadrado, decora variegata no pote 8 quadrado, todas essas suculentas que eu acabei de mostrar agora no valorzinho de promoção, gente, 4,99 cada. A Eônio tá buliforme, ele tá no plug com valorzinho de 2,99 cada. Aurora variegata, promoçãozinha de 1,99 cada, é isso mesmo, elas estão no plug com o precinho de promoção. Dionísio, ela tá no pote número 6 com o precinho de 9,90 cada, é isso mesmo, vou estar mostrando a sequência de 9,90 cada. subcurimbosa no pote 6, aqua blanca no pote 6, sangrilá no pote 6, monte no pote 6, flor de cera da folha verde, espada de São Jorge a prateada no pote 8, todas essas suculentas que eu acabei de mostrar agora com o precinho de 9,90 cada. Vou estar mostrando agora as suculentas no valor de 6,99 cada, que eu já tenho a Morning Light. Calha, gente, é uma das branquelas. Duches, Secunda, Punila, Crepúsculo, Órion, Sedum cuspidata, Gilva cristata, Aeonium arbóreum, Aeonium do vermelho, Aeonium do variegata, Aeonium do verde, Aeonium gode, Calanchói, Calanchói humilis, Calanchói rosa, Multicalhos, Cetosa, Cedum obesum, Superbum, Rabo de macaco, Mirinai, Mirinai, Mendozai, Tostão variegata ou rosa, Lilacina, Coxinha, Chaviana, Arborenses, Orange Dream, Súpia, Coração emaranhado no pote oito quadrado, Mini espadinha variegata, Filhote da orelhinha de Shrek com orelhinha de Fiona, Lutea verde, Diamante, Sedum delandroiden, Sedum redberry, Nodulosa da folha fina no pote 6, Todas essas suculentas que eu acabei de mostrar agora no valorzinho de R$ 6,99 cada. Vou estar mostrando agora as suculentas no valor de R$ 16,00 cada. Aqui já tenho a Peperômia Graviolensa, ela está no pote número 8. Quichimans no pote 8, Nodulosa da folha larga, Golden Glow no pote 8, Agavoides Estrela, Derenberg, Paqueveria, Xaviana Alcachofra, Cubic Frost no pote 8 redondo, Patinha de Tigre no pote 11, Colar de Pérolas variegata no pote 8, Coração emaranhado variegata, Pálida no pote 11, Sedum Alantoides, Crispeite Beauty, Nanacã, das flores mais lindas que tem das suculentas, Atácitos belos, Tá no pote número 8, Todas elas com haste floral, Cacto Cabeça de Frade no pote 11, Orelhinha de Shrek com o tronquinho mais gordo no pote 8, Lovely Rose no pote 8, Aeonium Tabuliforme no pote 8 redondo, Monte Zesta popular também como Vampire Red no pote 8 redondo, Sinocrassula Marmorata, Ranaicata no pote 8, Ranaicata no pote 8, Rainha do Abismo, Todas essas suculentas que eu acabei de mostrar agora, No valorzinho de 16 reais cada, Fertilizante Basacote, Pacotinho de 90 gramas no valor de 7 reais cada, 16, 8, 12 de 3 meses, Plaquinha de identificação, Tem 50 unidades no valor de 15 reais cada, Imagina o que eu vou mostrar agora, A nossa caixinha da felicidade, Ela mesmo, E já vai começar com nossa promoção dessa semana, A Darkveger vai estar por apenas 14,90 cada, No pote 8, Frida Kahlo, Olha que cor mais linda, Tá no pote número 8 por 19,90 cada, Blue Aron, Tá no pote número 11 por 29,90 cada, É Black Friday mesmo, Tá no pote número 8, Aqui a gente tem a Gila, No precinho de 29,90 cada, Variação da Lovely no pote 8 por 19,90 cada, Longíssima, Tá no pote número 8, Com precinho de 19,90 cada, Xirra, Tá no pote número 8, No valor de 29,90 cada, Hércules Nacional, Tá no pote número 8, No valor de 19,90 cada, Colorata Taupata, Tá no pote número 8 por 29,90 cada, Lin, Tá no pote número 8, Tá no pote número 8, No valor de 19,90 cada, A Eônio Noble, Ele tá no pote número 8, E o precinho de promoção, 19,90 cada, Rubro Marginata, Tá no pote número 8, No valor de 29,90 cada, Suyun, No pote número 8 por 29,90 cada, Albert Bynes, Tá no pote número 11, No valorzinho de 19,90 cada, Agavoides Stauros, Tá no pote número 6 por 39,90 cada, Frost Comum, Tá no pote número 8, No valorzinho de 19,90 cada, Frost Cristata, Tá no pote número 6 por 39,90 cada, Cedum Cristata no pote 11 por 29,90 cada, Pra quem gosta das Cristatas, Aqui a gente tem a Kubik Frost Cristata no pote 8 por 29,90 cada, Gilva Cristata no pote 8 por 29,90 cada, Monte Cristata no pote 8 por 29,90 cada, Tem a Dark Wager Cristata no pote, Tem a Dark Wager Cristata no pote 8 por 29,90 cara, Senescio Cristata tá no pote número 8 por 39,90 cada, Mauna Cristata tá no pote número 15 no valor de 49,90 a cada, Temos aqui a Monalisa, ela está no pote número 11 E o precinho, gente, promoção por R$19,90 a cada Glauca no pote número 11, no valor de R$39,90 a cada Cacto Mandacaru, ele é sem espinho, pode passar a mão nele Está no pote número 11, por R$39,90 a cada Cacto com enxerto Laranjinha, está no pote número 11, no valorzinho de R$29,90 a cada Red Oli, está no pote número 8, no valor de R$19,90 a cada Ben Bades, está no pote número 8, no valorzinho de R$29,90 a cada Laguna Sanches, está no pote número 11, no valorzinho de R$14,90 a cada Amster, está no pote número 8, com o precinho de R$29,90 a cada Runione, está no pote número 11, por R$14,90 a cada Dos colecionadores de ágave de plantão, a gente tem a mini ágave variegata, está no pote Número 13, no valorzinho de R$109,90 a cada Temos as mudas no pote número 11, as mudas do pote número 11, estão no valor de R$49,90 a cada Temos também as mudas no pote 8, as mudas do pote 8, estão no valor de R$29,90 a cada Pollux, está no pote número 11, no valor de R$29,90 a cada Apos, no pote 8, por R$19,90 a cada Orelhinha de Fiona, no pote 8, por R$19,90 a cada Com muita bruína, temos a Cante, ela está no pote número 11, no valor de R$179,90 a cada Laui, está no pote número 11, no valorzinho de R$49,90 a cada Essa é uma das rainhas da bruína Blue Apple, está no pote número 8, no valor de R$19,90 a cada Parva Lintzayana, está no pote número 11, no valorzinho de R$29,90 a cada Rubela, está no pote número 11, por R$29,90 a cada Dick Fratens, está no pote número 8, por R$19,90 a cada Pedra da Lua, a Ovíferum, essa gordinha aqui Ela está no pote número 8, com o precinho de promoção essa semana, R$14,90 a cada Crassula Money Maker Variegata, está no pote número 8, por R$19,90 a cada Olivia, está no pote número 11, por R$19,90 a cada Roya Carey, o pote 6, a folha de coração variegata, no valor de R$19,90 a cada Roya Carey, a folha de coração verde no pote 6, com o precinho de promoção R$12,90 a cada Flor de cera, com o caule, a folha de coração, está no pote número 15, por R$39,90 a cada Polilintza Iana, está no pote número 8, por R$29,90 a cada Crassula Orbicularis, no pote 11, por R$19,90 a cada Carancolata, essa aqui das verrugas e é bem procurada, está no pote número 11 Precinho de promoção, por R$29,90 a cada Jadeita, está no pote número 11, por R$19,90 a cada Colorata Brandit, no pote 8, por R$29,90 a cada Monroy, no pote 8, por R$29,90 a cada Islau, está no pote número 8, olha que cor mais linda No valorzinho de R$19,90 a cada, é promoção Violete, está no pote número 8, no valorzinho de R$19,90 a cada Cebola Ornamental, está no pote número 8, no valorzinho de R$19,90 a cada Senésio Scarpos, no pote 8, por R$24,90 a cada Agavoides Ice, está no pote 8, por R$29,90 a cada Falcatra da Folha Larga, no pote 11, por R$29,90 a cada Flamenco, olha o detalhe da cor Ela está no pote número 8, com precinho de promoção, R$14,90 a cada Niche, está no pote número 11, por R$29,90 a cada Gemini Tênio, no pote 8, no valor de R$29,90 a cada Madiba, está no pote número 11, por R$49,90 a cada Ice Cristal, está no pote número 6, no valor de R$29,90 a cada Nodulosa Maruba, está no pote número 11, no valor de R$79,90 a cada Celestia, no pote 8, no valor de R$79,90 a cada Atlas, no pote número 7, vai continuar com o precinho de promoção de R$59,90 a cada Eboni, no pote 6, por R$44,90 a cada Lipstick, no pote 8, por R$59,90 a cada Sirius, no pote 7, no valor de R$59,90 a cada Lutéa Negra, ela está no pote número 8, com precinho de R$19,90 a cada Sedum e Tony, no pote 11, por R$19,90 a cada Rain Drops, está no pote número 11, por R$149,90 a cada Fantastic Fontaime, está no pote número 11, no valorzinho de R$49,90 a cada Raybon, está no pote número 8, no valorzinho de R$99,90 a cada Rabo de Rato, no pote 8, por R$19,90 a cada Rabo de Macaco, no pote 11, por R$19,90 a cada Afterglow, está no pote número 11, no valor de R$49,90 a cada Goiabinha, está no pote número 11, por R$19,90 a cada Draco, está no pote número 11, por R$39,90 a cada Dactilífera, para quem gosta das grandonas, ela está no pote número 13, com precinho de R$34,90 a cada Mauna Brasileira, no pote número 15, por R$29,90 a cada Blue Waves, está no pote número 13, no valorzinho de R$24,90 a cada A Veloz, o popular Foguetinho, está no pote número 13, no valorzinho de R$19,90 a cada Colônia de Secunda, está no pote número 13, com precinho de R$24,90 a cada Kalanchói Sensipala, está no pote número 15, no valor de R$29,90 a cada Suion, no pote número 15, no valorzinho de R$39,90 a cada Peruvim Rose, está no pote número 13, com precinho de R$24,90 a cada Rubro Marginata, está no pote número 13, no valor de R$39,90 a cada Orelha de Elefante, no pote 15, no valor de R$19,90 a cada Morning Light, está no pote número 13, por R$19,90 a cada Para quem gosta das de meia sombra, temos a Zame, o black de uma batata, no pote 13, por R$39,90 a cada Begônia Maculata, está no pote número 13, no valor de R$39,90 a cada, muda Peperômia Vermelha, ela está na cunha pequena, no valor de R$19,90 a cada Pacová do Verde, no pote número 11, no valorzinho de R$19,90 a cada Peperômia Melancia, está no pote número 11, por R$19,90 a cada Temos os vasos para plantar as suculentas, aqui eu tenho o tijolinho, olha o tamanho dele No valorzinho de R$10,00 a cada Vaso Comedouro, olha o tamanho dele, no valorzinho de R$8,00 a cada Vaso Abaloado, olha o tamanho dele, no valor de R$10,00 a cada Grute, para o pote número 11, no valorzinho de R$10,00 a cada Bacia, olha o tamanho dela, no valor de R$15,00 a cada Vasos Acrílicos, esse a gente consegue estar enviando por transportadora Tem o PP, que é para o pote 6, no valor de R$3,99 a cada O P, para o pote número 11, no valor de R$7,99 a cada O M, para o pote número 15, no valor de R$9,90 a cada E o GG, para o pote tamanho 18, no valor de R$14,90 a cada Cuia, olha o tamanho dela, no valor de R$3,49 a cada Ache, para pendurar as cuias, no valor de R$1,50 a cada Pote número 11, o tamanho de Violeta, no valor de R$0,50 a cada Pote número 6, o Mini, no valor de R$0,29 a cada E aí pessoal, o que acharam das novidades dessa semana? Se você tem interesse que a gente envie as plantinhas até você Pode estar chamando no ATS, que vai estar na telinha, na descrição do vídeo Passa o seu CEP, que a gente vai consultar o valor do frete Passar as informações sobre os envios A gente fecha os pedidos a partir de hoje, quarta-feira até sexta meia-noite E os pedidos saem daqui na terça-feira Então garanta e envie já o seu pedido Ou se você quer saber o seu frete, pode estar enviando o seu CEP aqui no nosso ATS Lembrando que para retirada aqui na estufa, a gente é de Joinville, Santa Catarina Temos um preço bem especial para revenda Então se você tem interesse, pode estar pedindo a tabela diferenciada para tacado aqui no ATS É novo aqui, não esquece de se inscrever, deixa um like, ajuda bastante no nosso trabalho Lembrando também que toda segunda-feira, 18h30, temos uma aula ao vivo aqui no YouTube Então esperamos vocês Temos sempre o tema do dia e abrimos para tirar dúvidas Essas aulas de ao vivo de segunda-feira são gratuitas Então esperamos vocês aqui Já ativa as notificações para receber quando a gente iniciar a aula E para quem quer um curso mais completo Um passo a passo para montar o seu próprio negócio com suculenta Ou se você já tem, aprender a vender ainda mais Escalar mais as suas vendas, aumentar as suas vendas Temos o curso completo que é o Cultivo das Suculentas Lá a gente ensina desde o cultivo até as vendas Então qualquer dúvida pode estar chamando no ATS que a gente tira E também vai estar aqui na descrição do vídeo E se você quer vir conhecer a estufa, conhecer o nosso local Pode estar pedindo o endereço pelo ATS Lá a gente passa endereço, localização e nossos horários de atendimento Então esperamos vocês Vem!